De repente deu uma vontade de te olhar Admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou achar que isso é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar Que com você mulher, bom é amar Que com você mulher, bom é amar Todo mundo na palma da Malvê! O seu gosto, a imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção vaga pelo ar Vem, vem, vem e desvendar Vem, vem, vem e desvendar Alma florescer Viver é sonhar Mais uma pra gente relembrar Geral cantando bem alto Vambora! Numa linda noite bela Saímos pela madrugada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei um golpe da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no bem e eu no seu olhar Tentei disfarçar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, uma vagada dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela é o namorado dela Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Vambora! Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Eu e minha namorada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Parararara Pararara Outro dia eu te vi Lá na rua de trás E você nem me olhou Acho que não quer mais Mentiras te falei Sem pensar eu agi Não quero te perder Não pensei te feri Mas não vai esquecer O amor que eu te dei Eu confesso e assumo Contigo eu falhei Porque eu vou fingir Que isso não foi nada Pra que um dia a gente possa caminhar Na mesma estrada Tô com saudade Minha metade Vem apagar o fogo que é só seu Vem matar minha vontade Tô com saudade Minha metade Vem apagar o fogo que é só seu Vem matar minha vontade Vem apagar o fogo que é só teu Vem matar minha vontade Na bagunça do meu quarto Encontrei o seu retrato Para ter saudade Não deu pra evitar Encontrar essa lembrança Renovou minha esperança E uma vontade Louca de recomeçar Nunca mais encontrei Meu verdadeiro amor E por isso eu chorei Será que eu não vou mais te ver? É tão difícil te esquecer Vamos geral cantar Vem! Se eu te veste, baby A tal máquina do tempo Eu voltava pra tentar Reacendei teu sentimento Se eu te veste, baby A tal máquina do tempo Eu voltava pra acabar De uma vez com sofrimento Não posso negar que você é o meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, meu céu, minha estrada Adoro ouvir quando diz Vem pra mim Me deseja Vem! E me olha nos olhos Me abraça, me agarra E me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu É real, é gostoso demais O que existe entre nós Escute o que meu peito diz Você é o que me faz feliz É o sol que me aquece É o amor que eu tanto sonhava Não tenho nem palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho nem palavras pra dizer Te amo Não deixo você Por nada, nada Não tenho nem palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho nem palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada